Fala, meu amigo advogado! Nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico e advocacia com um olhar estratégico para três momentos que o escritório de advocacia pode estar. O primeiro é para aquele escritório que ainda não entrou no digital, ainda não tem as redes sociais ou tem e está começando novamente e não tem nem ideia do que fazer. Quais são as ações mais aconselháveis para esta primeira fase? A segunda fase é aquele escritório que já está nas redes sociais, já está no YouTube, já está fazendo algum tipo de campanha, mas não consegue prospectar cliente. O que pode estar errado, afinal de contas? E o terceiro são para escritórios que já são um pouco maiores ou escritórios que já não precisam correr tanto atrás de cliente, mas querem fazer o famoso upsell ou cross-selling na advocacia, fidelizar a base de clientes. Falamos sobre isso neste vídeo e eu tenho certeza que você vai tirar bons insights. Lembrando a você que esse é um corte do TrueMindCash que nós gravamos semanalmente aqui, sempre com convidados, falando sobre direito empresarial, tributário, previdenciário, direitos em geral. E a gente fala sobre marketing jurídico, negócios, vendas, como gerar mais negócios na advocacia. Enfim, tem um monte de assunto muito relevante. Tenho certeza que vai fazer bastante sentido. Então, no final deste corte, vou deixar o link para você acessar o episódio completo. Vamos pivotar agora, entrar aqui no seguinte. Vamos falar sobre marketing jurídico na advocacia, só que com um olhar estratégico, recomendando ações de acordo com o momento do escritório. Então, eu separei três momentos distintos aqui, porque com certeza um deles encaixa para você. Primeiro momento é o seguinte, eu começando a entrar no digital. Estou digitalizando o meu escritório aqui, agora que a OB liberou, estou empolgado. Primeiras ações. Segundo momento, eu já estou no digital, mas quero prospectar. Puta, eu estou lá na rede social, faço publicação e tal, mas não vem um mísero cliente. Então, vamos falar um pouquinho da correção, o que você pode estar fazendo de errado. E o terceiro eu já tenho, mas quero fidelizar. O famoso upsell, cross-selling. Então, nós vamos entrar de maneira muito cirúrgica, dando uma dica, duas, porque a gente fala sobre isso para caramba aqui no canal. Então, tem conteúdos muito mais amplos. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Valter. O cara está entrando no digital. Por onde que ele entra? Bom, depende do orçamento. Acho que, assim, por mais que nós tenhamos várias técnicas de marketing e nós possamos vincular isso em diversos canais diferentes, depende muito do momento do escritório. Então, o escritório novo agora está iniciando, tem um budget pequeno, um orçamento pequeno, a gente acaba conversando com ele. Vamos ir para o Google Ads aqui, a gente vai fazer a divulgação desse teu escritório. Primeiro passo de todos, tem que ter uma landing page. Hoje, é praticamente impossível você advogar sem ter um site bem feito, bem estruturado. E aí entram diversos conceitos que são bem específicos da nossa área, que é a questão do site ser responsivo, do site ser leve, ele carrega rápido, a questão do acesso pelo celular, que hoje, assim, eu analiso diversas campanhas aqui diariamente e é um número expressivo demais. A questão do mobile é absurda. A maioria desses clientes, eles realmente chegam pelo celular. Hoje, você está com o celular ali, experimenta sair um dia sem o celular de casa, você vai pensar que você está pelado. Até um dado, esses dias, que o público mais velho, cada vez mais, os desktops têm caído, a venda, o volume. E o público mais velho está muito mais aderente no pesquisar pelo celular de fato. Já viu isso que eu tenho? Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, não tem computador. Eu vou dar esse exemplo agora. O meu avô tem celular, mas não tem computador. Então, essa é uma pesquisa bem relevante, então, conecta muito com o que você está falando. Se eu atuo com esse público, principalmente para evidenciar, e o teu site demora para carregar, o teu site é ruim no mobile, você está realmente bacana. No mobile é o forço. Você primeiro otimiza no mobile, depois pesa o resto. Não tem como. Assim, é uma questão decisória fantástica. Você precisa otimizar isso, porque senão o cliente vai bater o olho. O site não está nem carregando. Ele já vincula isso mentalmente com a própria competência do escritório. Fala, vou procurar outro aqui e acaba indo para outro escritório. Mas a questão do site tem que estar realmente bem feita. As redes sociais funcionam para você vincular esse conteúdo informativo. Isso é de extrema importância. E eu costumo dizer que funciona como um backup. Então, por exemplo, no Instagram, as pessoas não costumam. As pessoas que não são acadêmicas de direito, que não são outros advogados, elas não costumam ficar curtindo páginas, por exemplo, só de advogados. Elas não têm esse interesse incontrolável. Mas isso serve muito para a questão da criação de autoridade. Então, se você tem um Instagram bem feito com informações relevantes acerca daquela área de atuação, isso acaba agregando muito com as próprias campanhas que você acaba fazendo nessas outras plataformas como o Facebook e o Google Ads. Cara, eu costumo dizer que nas primeiras ações, para o cara que está começando, ele tem que ter algum lugar, seja qual for, o Instagram, LinkedIn e tal, que sustente aquilo que ele fala para o cliente. Sim, sim. Tipo assim, simplificando. Você fala para o cliente por telefone ou você fala para todo mundo que você é o cara. Você é o bichão aí na advogacia previdenciária, na advogacia empresarial. Em algum lugar, ele tem que bater, tem que estar condizente, sabe? Então, ao invés de você que está começando, ah, puta, eu vou fazer o quê? É bem comum o advogado chegar aqui e falar assim, não, eu vou fazer YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, vou no TikTok fazer dancinha. Boa. Cara, escolhe um. Você acelera. Você para 5 horas por dia e 50 mil de orçamento. E aí, pare de advogar. Então, assim, escolhe um e ali você conduz, sabe, todo o teu tráfego, né? Porque daí a pessoa vai entender. Fala, pô, mas ele não está no Instagram. Mas olha meu canal do YouTube como está consistente, está legal. Então, escolhe um que você consiga encaixar no seu tempo para que você consiga ter sustentação. Isso é o primeiro momento. Coloca isso tipo 6 meses. Eu vou ficar top aqui nessa rede social, vou me dedicar nela. Por quê? Por uma questão de tempo. Eu já estou te recomendando um porque você não vai ter tempo para fazer em todos bem feitos. A não ser que você fique espelhando publicação em todos os canais. Porque não é só publicar. Se você escolher um Instagram, por exemplo, você vai ter que ir lá seguir pessoas, comentar no perfil de outras pessoas. Você vai ter que ser verdadeiro, humano, sabe? Se você for fazer isso em todas as redes sociais para você fazer direito, não precisa fazer comprando seguidor, nada disso. Fazer direito, você vai ter que dedicar tempo. Uma hora, duas horas por dia. Então, se relacionando para que faça sentido. As pessoas consumam o seu conteúdo e tem uma devolutiva que tem essa reciprocidade. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. E o segundo conecta com o que o Pauter muito bem trouxe aqui para quem está começando, que é assim, aonde que é mais fácil vender? Para quem está procurando. Onde é que as pessoas estão procurando? YouTube e Google. Posso fazer uma divulgação em vídeo para colocar no YouTube de um problema agora que acabou de sair de uma decisão recente que vai impactar, sei lá, o público XYZ? Pode. Você pode fazer isso. Desde que você entregue uma informação útil, eu falei, olha, eu gostaria de entregar mais informação, falar a respeito sobre isso. Acesse a minha landing page, acesse o meu site que você vai encontrar mais conteúdo de valor. Então, você pode fazer isso. Se você acertar no público, esse tipo de ação tende a dar resultado. Então, eu costumo brincar que o cliente que está mais propenso a fechar um negócio e aí você pode pensar nas ações, todas as ações que você tem aí separa elas. São as ações que o cara perde o sono. Quanto mais ele perde o sono, quanto mais dor de cabeça ou quanto maior o problema que você está resolvendo ou a solução, que também tem solução, por exemplo, grana, que isso é muito copywriting, que a gente fala tipo ou eu gero um valor ou gero uma dor, resolvo uma dor ou gero um prazer. Então, mas eu trabalho com restituição tributária, que massa. Então, provoca nele, por exemplo, a curiosidade de saber será que você não tem uma grana para receber, será que você não tem uma grana de imposto que você nem está sabendo. Grava um vídeo rápido explicando sobre isso, dando um contexto, levando ele para dentro de uma consulta para mais informação sobre aquilo e aí você vai provocar, provavelmente vai gerar um prazer. A expectativa, imagina que se eu tenho uns 500 mil aqui para receber, também não sei. Então, vou falar com esse cara para ver se faz algum sentido. Enfim, vou procurar uma consulta. Então, esse é o primeiro ponto, por isso que a gente gosta de trazer a diferença entre os momentos. Agora, o segundo momento que eu queria perguntar para ti, Walter. O cara está lá no digital, já está publicando, já está fazendo ações, está fazendo dancinha no TikTok e tal, mas não consegue um mísero do cliente. O que pode estar errado, Walter? Bom, ele não está sendo visto, basicamente. Então, nós precisamos trabalhar, traçar estratégias para que ele, de fato, alcance esses clientes em potencial. E como que isso é feito na internet? Basta você pensar como era feito anos atrás. Cartãozinho, aquela questão do aperto de mão, fórum. Hoje, isso se modernizou. A internet trouxe essa possibilidade para nós alcançarmos mais pessoas de uma forma mais prática. Fácil não é, prático. Então, você vinculando as suas informações, o nome do seu escritório, aquilo que você, de fato, faz no seu dia a dia e chegando até esses clientes, que aí nós fazemos com o impulsionamento das publicações, isso acaba gerando os leads e aí nós convertemos em contratos, que é o nosso objetivo principal. É bem colocado, desde que o planejamento do conteúdo, como a gente falou já, você bem colocou, se estiver correto, você fez o embasamento do conteúdo, está correto. Porque impulsionar um conteúdo ruim, não vai adiantar nada. O indicador, que é legal, eu gosto de um hackzinho legal, que é assim, você publica um conteúdo orgânico na tua rede social. Vamos pegar esse cara que já tem, ele já está há algum tempo publicando. aquele conteúdo que organicamente chamou um pouquinho de atenção, o Instagram mostra, esse conteúdo teve 85% mais visualizações, mais interações do que os outros conteúdos. Que tal você não impulsionar ele? Essa é a intenção dele. Aquilo ali, bem impulsionado, ele está dizendo para você, isso aqui já funcionou organicamente, as pessoas já gostaram. Pararam um pouquinho, leram, enfim, impulsionar esse conteúdo pode ser interessante. Agora, o que acontece geralmente é que o cara vai lá e fala assim, não, fiz esse conteúdo e ele está animal, mas ele acha que está animal. Para ele, ficou sensacional. E a gente tem apego o conteúdo, não, mas eu fiz aqui tão bonitinho, a informação aqui é muito valiosa. Às vezes ninguém gostou daquilo. Então, publica no orgânico se você está neste segundo momento, não no primeiro, porque você não tem esse histórico. Se funcionar, aí você impulsiona. Eu costumo dizer que o que começa mais ou menos pode ficar bom, o que começa bom pode ficar ótimo, o que começa ótimo pode ficar excelente. Mas o que começa meio a boca ou ruim só vai piorar, só pode ficar uma bosta, porque aí você vai gastar um monte de dinheiro e vai propagar uma bosta de um conteúdo. Tendo aqui uma dica para os advogados, viés de confirmação, cuidado com isso, porque nas redes sociais você pode curtir, mas você não pode não curtir. Então, às vezes você criou um conteúdo que na tua cabeça está fantástico, mas para o público, para o teu público-alvo, para aqueles seus potenciais clientes não está sendo tão bacana, você vai e investe um dinheiro nisso e acaba... Então, confia na plataforma. Tem que comparar com... Confia nas métricas. A gente faz essa análise e a gente consegue impulsionar o conteúdo correto. E isso é uma pergunta leiga aqui, né? Eu sempre ouvi falar que não vale a pena você ir direto na plataforma de gerenciador de anúncios do Facebook e Instagram fazer os anúncios do que você impulsionar na própria plataforma. Isso também, vocês veem que é uma recomendação para o cara se especializar um pouquinho mais do que só apertar e impulsionar e botar o valor ali. Opinião sincera com relação a isso. As plataformas, elas vão consumir aquele orçamento que você depositou lá. De qualquer maneira. Sendo bom ou ruim, elas vão... Se você quis automatizar, se você não quer ter esse trabalho de otimizar a tua campanha, ele vai consumir aquele orçamento que você depositou, ele vai gerar impressões, por exemplo. Mas não quer dizer que você está atingindo o público-alvo. Então, o correto é você fazer um estudo, assim, se debruçar realmente naquela campanha que você está montando para atingir um público bem específico porque senão você vai, assim, na imensa maioria das vezes, atingir um público genérico para caramba e você não vai conseguir entregar a criação desses leads. Mas eu acho que não muda, e respondendo de maneira objetiva, não muda se o conteúdo é bom, sabe? Se aquilo já nasceu bom, já começou legal, não vai mudar muito. O que muda na prática é porque, naturalmente, as ferramentas tendem a cada vez ficar mais fáceis. Então, eles querem facilitar a tua vida para você gastar mais dinheiro. Então, antigamente, puxa, você tinha que entrar... É difícil, na verdade, para um advogado, inclusive, que nunca fez, ela mexia na ferramenta, subia uma campanha, parece fácil, mas é complexo. Então, eles estão facilitando para vender mais. Então, não quer dizer que seja ruim, não. Se você está começando e, ah, eu acho muito complexo, por exemplo, o Google Ads é horrível de mexer. Você tem que realmente fazer uma certificaçãozinha, você tem que ter um pouco de experiência de saber o que você está fazendo, você fica meio perdido. Então, sim, respondendo de maneira objetiva, eu acho que elas funcionam tanto quanto a ferramenta mais complexa, mas se o conteúdo for legal. A diferença é que, na mais complexa, você consegue fazer variações, você consegue fazer testes, você consegue enxergar melhor o público-alvo. Você tem mais especificidades e aí você tem mais chances de conseguir ter um acerto. E no impulsionamento ali dentro da plataforma, escolher a segmentação automática ali, escolher o público que é propriamente... que é criado pela plataforma. Você vê que funciona ou você sempre tem que gastar esse tempo e segmentar de fato? Tem duas formas de resposta nisso aí. Tem assim, a plataforma já entende o seu público porque você usou um pixel. Pixel entenda que é um código que você botou dentro do teu site. Então, você vai dizer para ela, fala, o cara que entrou no meu site é meu público. Se sim, beleza, é ótimo porque o cara que entrou no seu site subentende-se que ele tem, ele está um pouco mais avançado, ele tem interesse naquele assunto. Então, ele vai impulsionar para outras pessoas semelhantes. Se você não tem pixel instalado, é como se eu dissesse para você assim, vai ali, aliás, pega aqui meus cartões de visita e sai entregando para qualquer um aí. É basicamente isso que você trouxe. Tipo, entrega para qualquer um, vai para quem? Não, qualquer um. Qualquer um pode contratar meu serviço. Se o teu serviço pode ser contratado por qualquer um, vai nessa. Mas não é o cenário ideal. De fato, não é o cenário ideal. Você tem que especificar. Segmenta mesmo que minimamente ali, então. Mesmo que minimamente. Ou por inteligência do algoritmo, botar o algoritmo para trabalhar para você, ou por segmentação. Tem que segmentar pelo menos alguma coisa. Por idade, por exemplo. ele vai entregar para a pessoa de 12 anos. Já imaginou que legal o algoritmo entregando? Ele vai entregar para uma criança de 12 anos que está procurando um joguinho no Fortnite. Mas é que ele não vai pegar já um público semelhante ao que te segue na tua rede social? Sim, se tiver essa inteligência já aplicada. Ele tende a fazer esse trabalho. Ele tende a fazer esse trabalho de fato. Só que é legal você especificar um pouquinho. Porque o algoritmo ele só entende isso. Aí tem alguns fatores que levam em consideração. Não quero se entender muito, mas é tipo assim, as pessoas que seguem na sua rede social, de fato elas representam? Você tem certeza disso? Você sabe cada um que segue se de fato é relevante? Por exemplo, não tem teu sobrinho. Às vezes a maioria são dos advogados também. É, e ele vai pegar. Ele pega um pouco. Ele mistura, entendeu? É legal você eliminar. Porque, por exemplo, na tua rede social, certamente o escritório ou da tua rede social pessoal, se for ela que você vai impulsionar, você tem um sobrinho, você tem pessoas mais velhas e mais novas ou pessoas que não fazem parte do teu público-alvo que estão lá te seguindo, porque são seus amigos. E também não tem como comparar daí. Tipo assim, se você fizer uma ação para o público, sempre automático. Como é que eu vou saber para qual é o melhor público? Para quem realmente converte. Tipo assim, criar a máquina de dinheiro que a gente fala. Se eu botar mais um milhão, eu vendo, eu tiro dois? Talvez você não tire, você vai só torrar um milhão porque você não testou o público, você não criou uma máquina inteligente de vendas. Na prática, é isso que acontece. Mas deixa eu provocar o terceiro público aqui, que é assim, já tenho clientes, mas quero fidelizar. Upsell, cross-selling. O que você recomenda nesses casos aqui, Valter, o cara que já... Muitos clientes chegam aqui para nós e falam assim, eu não quero mais clientes, já tenho. O meu problema não é esse. Eu quero vender mais para o mesmo ou eu quero fazer um cross-selling. Quero que outras áreas do escritório, por exemplo, contratem, enfim, de outras áreas, bebam entre si. Bom, fazer a ampliação das campanhas já existentes é sempre algo muito interessante. Abranger novos temas. Depende muito da especificidade ali do conteúdo que esse escritório atende. Então, se é um escritório muito grande ali que já tem um número específico de advogados, eles precisam captar mais clientes ou manter aqueles, eles precisam se debruçar nas campanhas e fazer um... Atingir um público maior. Então, você já tem ali um negócio bacana, mas você quer fazer um... Que outras pessoas conheçam esse teu conteúdo e que outras pessoas conheçam ali até mesmo decisões favoráveis a você. Não existe nenhum tipo de restrição, tá? De você conseguir vincular esse conteúdo. Então, você passar essa autoridade assim, olha, nós já atuamos em determinadas áreas, nós conseguimos fazer acontecer essa questão, entregar para o cliente o que ele desejava. Nós conseguimos fazer isso de maneira bem interessante. Agora, a manutenção desses clientes é sempre bacana você ter ali um grupo, você estar sempre diretamente em contato com eles e fidelizar de fato esses clientes. Porque quem procura, por exemplo, existem áreas muito específicas que isso é interessantíssimo, direito empresarial, por exemplo. É uma área dos direitos muito difícil de trabalhar com ads porque são empresas maiores, que já tem ali um setor jurídico muitas vezes. Então, se você conseguiu angariar clientes empresariais, você consegue manter esse contato direto, esse diálogo, entendendo os problemas pontuais da empresa, a cada quanto tempo eles precisam fazer determinadas demandas judiciais. Enfim, você consegue criar um link, um vínculo com eles, com essas publicações mesmo e com esse acompanhamento mais de perto ali, talvez um WhatsApp, uma conversa direta com os advogados com a fidelização realmente. Bem legal. Tem um hackzinho para compartilhar que é legal. Aqui tem várias histórias sobre isso. Que, por exemplo, você tem uma base de clientes, que é o teu caso aqui, o terceiro pilar ali, e você não precisa mais aumentar a sua base. Você já está satisfeito, mas quer mostrar valor para esse cliente. Você pode, por exemplo, pegar o e-mail pessoal dele. Por que o e-mail pessoal? Porque geralmente é o que ele utiliza nas redes sociais. Então, você pode pegar o e-mail pessoal dele. Estou separando de lado aqui a possibilidade, como o Walter bem colocou, e-mail, WhatsApp, enfim, manter relação pelas vias tradicionais. Aí você pode pegar o e-mail pessoal dele e lá na ferramenta do Facebook você sobe o e-mail dele junto com os demais clientes. E aí você vai fazer um impulsionamento daquelas publicações. Você vai gastar muito pouco publicações que realmente tem um conteúdo legal e vai aparecer para aquelas pessoas que já são seus clientes. Então, ele está navegando na rede social e vai ver que massa o escritório que me atende aqui. Olha só os caras de um evento. Os caras acabaram de ter sucesso aqui numa causa. Que legal. Tudo embasado naquilo que a gente vem falando. Esse cliente vai começar a ver mais ainda, com mais frequência porque ele nem sabe que ele está em um e-mail específico. E é exatamente o que eu não tinha aqui no escritório. E aí você pode fazer o cross-selling, por exemplo. Você pode ir lá e contar uma situação, um caso. Inclusive, você pode citar um caso sem citar o nome do cliente que é o que eu chamo de storytelling inventado. Você inventa, coloca assim. Vou colocar aqui João e Maria como exemplo de uma causa internacional. Chegou aqui no nosso escritório. Exemplo, colocando uma situação que vai aparecer só para esses clientes. Aí você tem uma base de 100 e-mails. Você vai gastar sabe quanto para fazer isso por mês? Às vezes 500 reais. Você vai gastar muito tempo para fazer o conteúdo. Às vezes tem 500 reais. Vai custar muito pouco e aquele cliente vai cansar de ver as suas publicações, os seus conteúdos. Isso possibilita de maneira inteligente fazer um oficial de contrato ou um cross-selling. Você vai começar a divulgar outras informações para ele que não são aquelas informações tradicionais. Tem uma história aqui só para sustentar esse ponto que é uma história antiga já. Virou quase uma lenda aqui dentro do Facebook que um vendedor de loja de carro ele pegou 10 clientes que eram os 10 clientes que mais compravam na loja da Audi que inclusive aqui de Curitiba ele botou na ferramenta no algoritmo e ficou caçando esses 10 clientes entregando informações sobre um carro que ele tinha lá muito top um carro de 500 mil para gerar um test drive. E de lá aí parece que ele gastou assim coisa de 5 reais 10 reais foi bizarro assim sabe uma dessas pessoas desses 10 que ficou sendo perseguido fez um test drive e deste test drive ele comprou o carro. Então eles contam que foi o marketing mais barato da história o custo para converter aquele cliente porque ele usou de maneira inteligente. É óbvio que assim ele gastou tempo pensou na campanha layout test drive pegou o e-mail de cada cliente pensou então isso a gente não conta o detalhe ou a pressão interna que tem um salário alto enfim tem várias situações mas a verdade é que você pode caçar só a sua base de cliente você pode fortalecer desta forma além das formas tradicionais e-mail whatsapp qual que é a essência? Ter um bom conteúdo a base é ter um bom conteúdo de alguém que vá entregar levar essa informação para eles. Manter esse cliente é sempre mais fácil do que prospectar com certeza. Agora se você gostou desse episódio eu vou deixar o link para você ver o episódio completo deste podcast que está muito legal ou se você procurar em qualquer plataforma de áudio Spotify Apple Podcast ou Google Podcast você vai encontrar o nosso podcast e vai poder ouvir aí no seu conforto na academia onde você preferir. E outros dois vídeos estão chamando muita atenção aqui vou deixar como sugestão para você que é o Instagram para advogados na advocacia como bombar no Instagram e o segundo deles são de estratégias a gente chama de growth marketing são estratégias diferentes de marketing jurídico para você aplicar no seu escritório agora que a OB está permitindo está concedendo um pouco mais de tranquilidade para os advogados fazerem as suas ações espero que você tenha gostado do vídeo não esquece deixe o seu comentário faz o seu cadastro e a gente se vê nos próximos vídeos um abraço valeu tchau tchau tchau